Respeita a mulher Meu amigo tenho que te dar um conselho A mulher gosta de homem que tem dinheiro Não é solta, é bodeboa que não paga nada A mulher gosta do apiroque e boaxinela A mulher não foi feita para você brincar com ela A mulher não foi só para você lhe levar na cama A mulher não foi feita para você lhe deixar madrar O que fez que a tevara, a mulher pra ela não te deixar Você tá ali brincando Essa moça assim bem bonita desse jeito, tá ali brincando Essa moça assim bem gostosa desse jeito, tá ali brincando Essa moça que tá mandando esse top do corpo, tá ali brincando Meu irmão não vou te mentir, você é feitiçero Eu mesmo assim, toda reba angulada Queres me brincar? Hum, pode perder a limi-me Limi-me, limi-ma-so-e 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 Ué Limi-me, limi-me-me, limi-me-me-te Quer comer a tua baby, ué Ué Você tá ali brincando Essa moça assim bem bonita desse jeito, tá ali brincando Essa moça assim bem gostosa desse jeito, tá ali brincando Essa moça que tá mandando esse top do corpo, tá ali brincando Meu irmão, não vou te mentir, você é feiticeiro Lemime, lemime, lemime Lemime, lemime, lemime Lemime, lemime